Que bom estarmos juntos mais uma vez para termos a oportunidade de estudar a Bíblia. Já o fizemos na Escola Sabatina, agora vamos continuar no nosso culto de adoração. Você é muito bem-vindo à Casa de Deus. A cada sábado que nos reunimos para nos congregar é um prenúncio do sábado que guardaremos na eternidade. Estamos ensaiando para o céu, onde lá de uma lua nova a outra e de um sábado a outro, toda a carne irá perante Deus para adorá-lo. Abra a sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14. Com a Bíblia aberta, vamos orar mais uma vez, pedindo a bênção de Deus. Nosso Pai querido, muito obrigado pelo privilégio de estarmos na Tua casa mais uma vez. Tua palavra se encontra aberta diante de nós. Queremos estudá-la. Queremos, através da mesma, ouvir a Tua voz. Queremos que o Senhor fale ao nosso coração e nos mostre a direção pela qual devemos todos caminhar. Abençoe a todos nós na Tua casa nesta noite. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Há em teologia o que nós chamamos de conceito de verdade presente. O que é isto? Em cada momento da história, Deus tem uma mensagem específica para o seu povo. Isto é conceito de verdade presente. Vou dar um exemplo. Se nós voltarmos para o Jardim do Éden, no momento em que só havia Adão e Eva, qual era a verdade presente de Deus para o Santo Pai? Qual era a mensagem principal que Deus tinha para este casal neste momento? Não comam da árvore. E se vocês comerem? Vocês morrerão. Tinha uma mensagem mais importante para Adão e Eva do que esta? Não. Esta era a mensagem. Isto é verdade presente. Para aquele momento, esta é a mensagem. Vamos para Gênesis capítulo 6. Lá diz que o povo se afastou de Deus. A maldade humana cresceu. Deus disse, meu espírito não vai atuar para sempre no homem. Então, Deus chamou o homem, Noé. E através de Noé, ele tinha uma mensagem para dar ao mundo daqueles dias. Qual era a verdade presente nos dias de Noé? Vai vir no dilúvio. Há uma forma só de escapar. Qual é? Entrar na arca. Quem não entrar? Vai morrer. Tinha uma mensagem mais importante do que esta? Não. Por quanto tempo ela foi pregada? 120 anos. Enquanto a arca foi sendo construída, a mensagem foi sendo pregada. Isso é verdade presente. Vamos para os tempos prévios do cativeiro babilônico. As dez tribos do norte foram destruídas pelo império assírio. Lá em 722 a.C. Sobraram apenas duas tribos das doze. Judá e Benjamim. O povo de Deus estava agora resumido em duas tribos. Acontece que essas duas tribos também iriam parar em cativeiro. E qual era a verdade presente para esse momento da história de Israel? Virá o rei de Babilônia. Ele vai escravizar vocês. Não resistam à escravidão dele. Vocês irão para a Babilônia. Lá vocês ficarão setenta anos. E depois de setenta anos, eu vou trazer vocês de volta para Jerusalém. Esta era a verdade presente para as tribos de Judá e Benjamim antes do cativeiro. Isso é verdade presente. Aí se você perguntar assim, pastor e hoje? Qual é então a verdade presente para 2023? Deus tem uma mensagem para hoje. Qual é a verdade presente que a Bíblia tem para nós? Apocalipse 14, 6 a 12. Isto é verdade presente para os nossos dias. Devemos pregar toda a Bíblia? Sim. Devemos pregar todas as suas histórias? Sim. Seus ensinos? Sim. Mas o que é verdade presente? Qual é a mensagem que Deus tem para o mundo hoje? Que vai preparar o mundo para o maior acontecimento da história que é a volta de Jesus? As três mensagens angélicas. Lembra de Mateus 24, 14? O que Jesus falou lá? E esse evangelho do reino será pregado a todo mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá? O fim virá antes do evangelho ser pregado? Não. Então muitas pessoas me perguntam, pastor, quando é que o senhor acha que Jesus vai voltar? Eles acham que nós, pastores, temos uma revelação especial, né? Sabemos até a data. Pastor, o senhor acha que vai mais dez anos? É uma pergunta que eu mais ouço. Pastor, quando Jesus volta? Nós temos a resposta. Quando é que ele volta? Quando o evangelho for pregado. É por isso que em Apocalipse 14, 6, lê comigo agora, o que João viu? Apocalipse 14, 6. Vi. João viu. O quê? Outro anjo voando pelo meio do céu. E ele tem o quê, irmãos? Um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, povo e língua. Isso foi o que João viu, um anjo com um evangelho eterno para ser pregado. Que evangelho é esse? É aquele evangelho de Mateus 24, 14, que Jesus falou, este evangelho do reino será pregado. Então virá o fim. Essa conjunção adversativa, ela nos ensina de que o fim só virá quando o evangelho for pregado. Quer que Jesus volte? Pregue o evangelho. Ah, não quero pregar o evangelho. Então você não quer que Jesus volte. Então você quer viver a sua vida aqui e quer morrer. Quem quer virar a volta de Cristo, tem que pregar o evangelho. Porque essa é a condição para que ele volte. E então vamos ao evangelho eterno. Primeira mensagem angélica. Verso 7. O primeiro anjo vem e ele diz em grande voz. O que? Temei a Deus, dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai. Quem? Quem fez o céu, terra, mar e fontes de água. A primeira mensagem angélica, ela contém duas doutrinas. Primeira doutrina. Temei a Deus, dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Essa é a primeira doutrina que nós temos que pregar para o mundo. O juízo já começou. E de acordo com as profecias de Daniel, capítulo 8 e 9, o juízo começou em que ano? Em 1844. Nós já estamos, desde 1844, vivendo o juízo. O juízo está em processo, nesse exato momento. Nesse exato momento, nessa manhã de sábado, Cristo está no santuário celestial, executando o juízo. Cada nome de cada ser humano está sendo passado em revista. Aceitam-se nomes, rejeitam-se nomes. Todo ser humano está com o seu destino eterno sendo decidido. Essa é uma mensagem solene que nós temos para anunciar. E se nós perdermos o time dessa mensagem, ela não vai valer mais nada. De que adianta pregar agora que haverá um dilúvio? De que adianta pregar agora que haverá um cativeiro que vai durar 70 anos? Perdemos o time. Não é essa a mensagem? Eu nunca esqueço um dia que Pelé foi convidado para dar a bandeirada final num prêmio de Fórmula 1. Estão lembrados disso? Lembra da cena? Da cena engraçada? Ele foi convidado para dar a bandeirada final. E quando se aproximava o vencedor, o primeiro colocado, alguém o chamou. E ele se virou para conversar e o carro passou. Viralizou. Ele perdeu tempo. O carro venceu sem a bandeirada. Porque ele ficou distraído com alguém que chamou a ele para alguma coisa. Ele perdeu o time. E nós como igreja não podemos perder o time. Qual é a nossa mensagem? Cristo está nesse exato momento no santuário celestial. O nome de todo ser humano está sendo avaliado. E se o meu nome está em juízo, eu tenho que acordar para essa realidade. E sabe o que faz o diabo? O diabo tem seis mil anos de experiência com o ser humano. Alguém disse outro dia que o problema do diabo é que ele não tira férias. Não tira férias e tem seis mil anos de experiência com a natureza humana. E sabe o que faz o diabo? Diante de uma verdade tão solene que nós temos para apresentar, ele fica cozinhando em banho-maria as multidões. Aquela velha história de pão e circo, ela é muito real hoje. No passado, Roma dominava o mundo. Roma era cruel, altos impostos. Mas enquanto o povo tinha espetáculo e pão, tudo estava bem. É isso que o diabo faz. Desde os dias da antiga Roma, ele dá pão e ele dá circo. Pega o seu controle de TV. Passe de um a cem e veja o que você encontra nesses canais. Entretenimento. Entretenimento. Você tem esportes para quem gosta, todo dia tem jogo, tem campeonato brasileiro, tem campeonato paranaense, tem Copa do Brasil, tem Libertadores, tem Copa do Mundo. E o dia que não tem jogo em canto nenhum desse planeta, tem lá os ex-jogadores conversando sobre futebol o dia inteiro. E milhares de pessoas estão ali bebendo do futebol, ouvindo os comentaristas, se a bola entrou ou não entrou, se o meu time foi campeão ou não foi. Pão e circo. Essa semana meu time jogou, eu assisti, fiquei lá 90 minutos diante da TV, mas tem intervalo, foi mais que isso. Mas a minha lição de escola sabatina, eu não tive tempo para preenchê-la. Está muito corrido, faltou tempo. A lição não está preenchida. Faltou tempo. Para quem faltou tempo essa semana? Para ninguém. Você teve 24 horas como todo mundo teve? Não falta tempo, falta prioridades. Falta prioridades. Pão e circo. Agora sabe o que me assusta? É uma expressão que eu tenho ouvido muito meio adventista agora. Eu maratonei esse final de semana. Eu vi toda a série de Friends. Eu vi toda a série de Walking Dead. Eu vi toda a série disso, daquilo. Qualquer lançamento, as pessoas sabem. Eu maratonei. Eu virei o sábado. Fiquei o domingo. Eu assisti tudo. Eu estou antenado. Eu sei como vai terminar a série. Mas a lição da escola sabatina continua em branco. E no sábado nem traz a lição. Pão e circo. E aqueles que o diabo não consegue pegar com o futebol, com o esporte. Ele pega com a série, com o filme, com a novela. Ele vai pegando porque ele tem experiência de seis mil anos. Ele vai te segurando. Você sabe. Você se conhece. Você está caindo em alguma estratégia do diabo? Está iludido pelo pão e pelo circo? Pegue a semana passada que terminou. Ou que termina hoje. Coloque no papel quanto tempo você gastou com cada coisa. Quanto tempo você passou trabalhando e estudando. E fora disso, o que você fez? Aonde o seu tempo está sendo gasto? Nesse exato momento, Jesus está no santuário celestial. julgando cada ser humano para ser dado a vida eterna ou a morte eterna. E nós estamos ludibriados com pão e circo. Nossas conversas é o salário de Neymar. Quanto que ele vai ganhar agora por dia? O gol que fulano fez? Ou esse, aquele assunto, ou aquele? Nossas conversas não são mais a do reino. Nós não conversamos mais sobre as questões religiosas. Nós não nos reunimos mais para estudarmos Bíblia. Para tirarmos nossas dúvidas. Para aprofundarmos nosso conhecimento. O nosso cristianismo está sendo superficial. E não se esqueça. Todas as pessoas que você conhece no planeta Terra. O nome delas também está sendo passado lá no juízo. Só tem dois destinos para todo ser humano. Todo ser humano. O juízo começou. Qual é a norma do juízo? O que Deus vai usar como medida para julgar as pessoas? A lei. É por isso que a primeira mensagem diz assim. E adorai. Aquele que fez o céu, terra, mar e fonte de águas. De onde o anjo está tirando essa expressão? Do quarto mandamento da lei. Porque lá Deus disse que Deus criou o mundo em seis dias. E no sétimo descansou. Por quê? Porque ele criou o céu, terra, mar e fonte de águas. O anjo está copiando. Literalmente o quarto mandamento. Então a primeira mensagem, que é a verdade presente, que nós temos que pregar, é o juízo começou, a norma do juízo é a lei e dentro da lei o sábado. Essa é a nossa mensagem. Há alguns anos eu fazia parte de uma associação de pastores evangélicos. Nós estávamos reunidos em onze pastores, onze igrejas diferentes. E todo mês tínhamos uma reunião para projetarmos alguma ação que levasse o evangelho para o nosso município. Numa dessas reuniões mensais nossas veio um vereador evangélico e disse assim, eu tenho uma proposta para vocês, pastores. Vamos criar em nosso município um projeto. E ele vai se chamar Viagem Conhecendo a Lei de Deus. Dez quilômetros antes da nossa cidade, lá na rodovia, na BR, nós vamos colocar um grande outdoor. Viagem Conhecendo a Lei de Deus. E em cada quilômetro a gente coloca um mandamento. Quando a pessoa entrar na cidade, ele terá lido os dez mandamentos. Olha, que ideia interessante. Os pastores acharam boa a ideia? Começaram a vibrar? Vamos ajudar as pessoas a conhecer mais da Bíblia, da Lei de Deus? Aí um se levantou e falou assim, mas o que a gente coloca no quarto mandamento? Eu disse, o quarto? Não, não. Se a gente colocar, lembra-te do dia de sábado para o santificar, vai ser marketing para a igreja adventista. Eu disse, o pastor, o senhor está preocupado com o marketing da minha igreja ou em ser um fiel ministro de Cristo? Aí se levantou um segundo pastor. Não, vamos colocar então, lembra-te do dia do Senhor para o santificar. Porque para nós o dia do Senhor é domingo. Eu disse, mas está escrito isso na sua Bíblia? Lá diz, lembra-te do dia do Senhor? Está escrito isso na sua Bíblia? Aí começou a confusão, né? Aí o vereador se levantou e disse, bom, antes que os pastores saiam no tapa, vamos cancelar o projeto. Cancelar o projeto. Outro dia alguém disse para mim assim, vocês adventistas só falam em sábado? Eu disse para ele assim, e se a gente não falar, quem vai falar? Que religião vai começar a ensinar amanhã que a lei de Deus tem um mandamento que está esquecido, que é o quarto? Que igreja vai fazer isso? Alguém vai fazer? Não. Porque essa é a nossa mensagem presente. O juízo começou. A norma de Deus será a lei. Dentro da lei, o sábado. Eu tenho pouco tempo, vou terminar logo. Verso 8. O segundo anjo vem e diz assim, caiu, caiu. A grande Babilônia. O que significa a queda de Babilônia? Significa que todas as suas falsas doutrinas foram denunciadas. E quando as falsas doutrinas de Babilônia são denunciadas, ela cai por terra. Nós temos que pregar a verdade. Porque quando a verdade é pregada, o erro cai por terra. Não gaste tempo com o erro. Pregue a verdade. Ensine a palavra. Agora, isso vai derrubar Babilônia. Temos que pregar a verdade. E Babilônia tem tido muito sucesso em espalhar suas mentiras. O livro do Apocalipse diz que com essas mentiras, Babilônia conseguiu embebedar os reis da terra. As pessoas estão bêbadas com o vinho de Babilônia. Estão acreditando em tudo, menos na Bíblia. E todas as igrejas finalmente se unirão num grande movimento ecumênico. E esta união, ela vai acontecer aglutinada por duas falsas doutrinas abraçadas hoje por todas as igrejas. O domingo é o dia santo e a alma é imortal. A alma é imortal? Essa foi a primeira mentira que o diabo contou no planeta Terra. Lá em Gênesis, ele disse para Adão e Eva. O que Deus falou para vocês? Que não pode comer da árvore? Não pode comer. É certo que? Não morrereis. Não, vocês são imortais. O problema é que Deus sabe que no dia em que dela comeres, vocês se abrirão os olhos, ou terão os olhos abertos. E vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. A primeira mentira que o diabo contou é que a alma é imortal. E hoje, estão por aí as religiões defendendo a imortalidade da alma. Cada um a sua moda. Para alguns, a pessoa morre e já vai para a glória. Eu tive um ancião de igreja, que um dia ele perdeu um irmão, que era membro de uma outra igreja. E no velório do irmão, o pastor do irmão foi pregar. E o pastor tentou confortar a família com as seguintes palavras. Não choremos o irmão que aqui está. Porque o corpo está aqui, mas a alma já está na glória com o pai. Esse ancião da minha igreja disse, Ei, pastor, para com mentira! Não minta para a minha família aqui no cemitério, pastor. Não tem alma nenhuma na glória. Meu irmão, está aqui. Não tem alma andando por aí. E só quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar. Eu fico imaginando a cara do pastor diante dessa situação. Bom, foi uma situação muito delicada. Eu não sei se eu teria coragem de fazer isso. Mas as pessoas hoje pregam uma mentira com tanta descaragem, como se fosse verdade. Não, a alma já está na glória com o pai. Quem disse isso? Aonde está isso na Bíblia? A pessoa quando morre fica morta. E se ninguém levar nem para o cemitério, ela vai. Ela fica onde cai. Mas estão ensinando, não. Vai para a glória. Não, vai para o purgatório. Vai para um processo intermediário de purificação. Não, vai se reencarnar. E de acordo com as obras, se reencarna. Para passar para o processo de purificação. Aonde está isso na Bíblia, irmãos? Chega de uma igreja baseada em costumes e tradições filosóficos. A filosofia invadiu a religião. Não estão dando espaços mais para a Bíblia. Nós temos que ficar com a Bíblia. A Bíblia não ensina isso. Então nós temos que pregar a verdade para que a mentira caia por terra. A alma é mortal, sim. Ezequiel 18 ensina isso. E em tantos outros textos da Bíblia. E a última mensagem. Versos 9 a 12. O terceiro anjo vem e diz assim. Se alguém adora a bestia e a sua imagem. E recebe a sua marca sobre a fronte ou sobre a mão. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus. Preparado sem mistura do cálice de sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos. E na presença do Cordeiro. Em outras palavras. Quem aceitar a marca da besta vai ser condenado. Então a terceira mensagem angélica. Ela tem que ser apresentada em contraste com a primeira. Se na primeira nós chamamos as pessoas a adorar a Deus. No dia em que ele quer ser adorado. Na terceira nós advertemos as pessoas. Que se elas aceitarem o domingo como dia santo. Finalmente elas receberão a marca da besta. E o resultado será a participação das sete pragas. Essa é a nossa mensagem. É isso que vai preparar o mundo para a volta de Jesus. E as decisões terão que ser tomadas de um lado ou de outro. Agora, o que é privilégio maior que o nosso? De já conhecermos isso? E termos tempo e oportunidade para nos prepararmos para aquilo que vem? Esse é o evangelho eterno que tem que ser pregado. E como resultado desta pregação, milhares se converterão. Nós vamos assistir agora a um batismo do nosso irmão José Juarez. O pastor Ney vai batizá-lo. Alguém que conheceu a mensagem adventista. Alguém que tomou sua decisão. E escolheu esse sábado para publicamente dar o seu testemunho da sua entrega a Cristo. Se puderem já preparar aqui. Nosso irmão José Juarez. Ele quer publicamente dar o seu testemunho. De que ele aceitou a Jesus como salvador pessoal. Pastor Ney e Jorge. Vem para batizá-lo. Ele precisa de ajuda. Já está numa idade. Delicada. Problemas de saúde. Mas ele tomou a decisão e não quer esperar mais. Quer entregar a sua vida a Jesus. Ele ouviu desse evangelho eterno. E ele tomou a decisão e quer se posicionar. Todos nós hoje somos chamados a tomar uma posição. Todos nós somos. Nós que um dia fomos batizados. Somos desafiados pelo Espírito de Deus. A priorizarmos a priorizarmos as coisas espirituais na vida. A cuidarmos com muita sabedoria do nosso tempo. A ouvirmos Cristo na sua orientação de Mateus 6,33. Onde ele diz. Buscai pois. Em primeiro lugar. O que? O reino de Deus. E quando se faz isso que acontece. Todas as outras coisas serão acrescentadas. Mas é o reino de Deus primeiro. Primeiro reino de Deus. Não se engane com o pão e o circo. Que o diabo tanto gosta de oferecer. Cuidado com os entretenimentos. Cuidado com aquilo que a tecnologia tem colocado nas nossas mãos. A tecnologia abre o mundo diante dos nossos olhos. Muito cuidado com aquilo que a gente vê. Com o tempo que você gasta. Com aquilo que está alimentando sua mente. Existe uma mensagem a ser pregada em nossos dias. Cristo só voltará quando ela for pregada. E é por isso que nós precisamos. Estar atentos a voz de Deus para não sermos ludibriados. Enganados por Satanás. Deus. Amém. 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 Deus foi misericordioso E nosso querido irmão José Mesmo numa fase avançada da vida Teve a oportunidade de entregar seu coração a Jesus E ele vem aqui esta manhã para isso Querido irmão José Juarez Louvado seja Deus pela sua decisão Que Deus se fortaleça na sua caminhada Está muito emocionado Deus deu o Senhor a oportunidade de estar aqui na igreja nesta manhã E de acordo com o desejo do teu coração Nós pastores, como ministros do evangelho Para perdão dos teus pecados Te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amém Muita emoção por esse momento Ele não quis adiar o momento Ele tem problemas cardíacos Está numa idade avançada Mas ele não quis adiar esse momento Uma nova vida começa Não estou falando de vida física Não talvez de anos que serão acrescidos Estou falando de uma nova realidade espiritual E quantos nessa manhã Talvez com toda a força da sua juventude Talvez com toda a saúde que você tem Ainda fica titubeando em cima do muro E não tomam a decisão Pois nessa manhã Pois nessa manhã eu queria convidar você A se posicionar também ao lado de Jesus A nessa manhã Fazer um voto com Deus Para buscar em primeiro lugar O reino dos céus Para dar prioridade Às coisas espirituais Para não ser enganado Com o pão e o circo Que o diabo tanto oferece Ora comigo Pai Muito obrigado Porque Esta mensagem do Evangelho Eterno Está sendo pregada Os anjos estão indo de um lugar Para o outro apressados Porque o Espírito Santo tem pressa Aproxima-se o glorioso dia Do retorno de Cristo a essa terra E essas três mensagens angélicas Serão levadas em um alto clamor O mundo será advertido E milhares tomarão a decisão certa Ao teu lado Já estamos vendo aqui agora Vários que tomaram a decisão certa Pai querido Que anjos magníficos em poder Sejam enviados dos céus Para estarem agora ao lado De cada uma destas pessoas Para ajudá-las na sua caminhada Para protegê-las dos ataques do inimigo E para conduzi-las Ao breve momento do batismo E permita Pai Que uma vez batizadas Todas permaneçam leais Aos teus caminhos Até que Jesus volte Para nos buscar Senhor cuida de cada um deles Cuida também daqueles que estão Na tua igreja Que um dia foram batizados Fortalece a cada dia A nossa fé E nos prepara Bom Deus A cada instante Para o teu breve regresso É a nossa oração Em nome de Jesus Amém 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 Obrigado.